Chocolate, muita gente gosta. Eu particularmente adoro, viu? Agora imagina só, juntar chocolate e morango. Uma delícia! E essa é a sobremesa de hoje. Amanda, só me fala uma coisa. É uma receita fácil de preparar? É, pra mim agora é, depois que eu já fui treinando, mas é fácil, é fácil, tranquilo. O negócio é o seguinte, vamos explicar o passo a passo e quem tá em casa vai conseguir fazer tranquilamente. Faz o seguinte, anote os ingredientes. Vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga de leite sem sal, quatro colheres de sopa de leite em pó, uma caixa de morango, aproximadamente 300 gramas. As frutas precisam estar bem firmes e frescas. 250 gramas de chocolate ao leite e 50 gramas de chocolate branco. A gente vai preparar o brigadeiro branco, que é a base do nosso bombom de morango, né? Ele que vai dar a firmeza, ele que vai estar ali no meio. A gente vai precisar de uma caixinha de leite condensado, que seja de gordura boa. Não seja semidesnatado ou mistura láctea, que seja um leite condensado com uma boa porcentagem de gordura, pra dar a firmeza. Depois, antes de colocar o creme de leite, eu gosto sempre de pôr primeiro o leite em pó, as quatro colheres, e mexer e dissolver ele primeiro. Pra não empelotar, né? Ficar bem lisinho. E agora a gente coloca o creme de leite. Coloca o chocolate branco também. E a manteiga eu vou colocar só um pouquinho, não precisa de muita manteiga, porque o creme de leite mesmo, ele já tem bastante gordura, e ele já dá bastante firmeza pro nosso brigadeiro também. E agora já pode levar pro fogo. E o que é ideal também, pessoal, é ter uma panela de fundo grosso, pra gente não queimar o brigadeiro também. E a questão do fogo, não precisa ser muito alto nem muito baixo também, pode deixar médio. Se estiver muito baixo vai demorar muito, e se estiver muito alto vai queimar também. Então, o ideal é que seja relativo. Muita gente tem dúvida, Amanda? Tem que mexer o tempo todo, principalmente pra não empelotar? O tempo todo, sim, com certeza. Desde o momento que vai pro fogo, então... Até o final, até ele dar o ponto. Esse é o ponto. Viu? Ele cai em bloco. Ele não tá líquido, e ele também tá bem firme junto, tá vendo? Agora eu vou só mexer ele de novo e pôr pra esfriar. Tem que reservar, né? Esfriar. Amanda, tem um tempo ideal para o brigadeiro branco esfriar? Não tem um tempo ideal, você pode deixar ele tanto fora da geladeira quanto dentro também. É, mas eu costumo dizer no olhômetro mesmo. Quando a massa estiver bem firme, bem descansada, aí você pode trabalhar com ela. Ou seja, aquele período então de descanso que você consegue manusear a massa. Sim, com certeza. Vamos lá, então. E a Amanda, enquanto ela tira o filme, ela separou aqui, ó, um papel manteiga. Por que, Amanda? Então, eu gosto sempre quando eu for trabalhar com brigadeiro branco e pra colocar o morango, assim que eu fizer o formatozinho dele, né, antes de colocar o chocolate, colocar eles aqui e levar um pouco pro freezer, só pra dar uma geladinha. O papel manteiga, ele é bom justamente pra não grudar. Antes de enrolar, a Amanda vai explicar sobre os morangos, tá vendo só? Eles estão limpos, higienizados e foi retirado somente a folhinha, o talinho. Por que, Amanda? Então, eu gosto sempre de lavar eles, selecionar... A questão do tamanho varia, se você quer um bombom maior ou você quer colocar dois morangos pequenos. E eu gosto de tirar somente a folhinha. Antigamente, a gente vai aprendendo isso com o tempo, né, mas antigamente eu cortava bem essa parte aqui e ele soltava bastante água, então isso não é bom. Às vezes atrapalha no brigadeiro ou até em estar em contato com o chocolate também. Então, só tirar a folhinha e lavar e deixar ele secando. Vamos lá enrolar então, gente? Mão na massa agora, literalmente. Mão na manteiga. Passa na manteiguinha. Isso. Aqui é bem no olhômetro também. Não precisa pesar essa massa de brigadeiro, varia do tamanho do morango. Aqui eu já consigo manusear ela assim. Viu? Vai fazendo uma massa tipo de coxinha, né? Isso, tipo de coxinha. Tipo abrir uma coxinha. Aham, exatamente. Pega esse morango. Se vocês verem que o morango tá soltando essa água, é melhor nem trabalhar com isso, pegar outro, porque é bem difícil aqui na hora de grudar. A massa não vai grudar, vai perigoso estragar o chocolate, né, que não pode entrar em contato com a água. E aqui você pode fazer bolinha, você pode fazer ele compridinho também ou em algum formato que você quer. Amanda, os bombons precisam descansar um pouco? É, eu gosto de colocar eles um pouco no freezer, só pra dar uma firmada enquanto eu derreto o nosso chocolate. Olha só, gente. Olha a quantidade de chocolate ao leite que vai virar isso aqui já, já. Bora lá. Então tem gente que faz no banho-maria ou no micro-ondas. No micro-ondas, de 30 em 30 segundos, pra não queimar. Aí fica a seu critério. Você pode colocar o chocolate aqui em cima, eu gosto de colocar ele, um por um, porque senão é um depois de chocolate ficou muito grosso. Pega um garfo, deixa dar uma escorrida. Mas depois o que tiver a mais, ele vai secar aqui e você pode usar de novo. Reaproveita o chocolate que ficar no papel manteiga, né? É bom, porque aí ele não gruda aqui na forma e o papel de manteiga deixa ele bem soltinho. Aí esse procedimento vai fazer um por um? Um por um. Tá vendo só? Agora a gente vai voltar pra geladeira, para o chocolate ficar mais firme, né? Gente, tem dica para cortar o chocolate e não despedaçar. Pega uma faca, dá uma esquentadinha, pode ser no fogo, aqui mesmo. Só pra ele ficar mais bonitinho, gente. Isso aqui é só... Olha só! Ficou maravilhoso! Lindo, lindo, lindo. Perfeito. E agora chegou a melhor hora, né? E eu vou experimentar o bombom. Pra saber se tá saboroso mesmo. Uma delícia! E como você disse, o leite em pó, ele realça o brigadeiro branco, né? Com certeza! E o chocolate branco também. Um bombom desse, pra vender, quem tiver interessado em fazer pra vender, que dá pra ganhar um dinheirinho. Pode ser vendido a quantos reais, por exemplo? Desse tamanho, eu indico uns 3 reais. Às vezes pode fazer ele maior e jogar lá pra 5 reais. Fazer com dois morangos, que aqui só tem um. Mas se você fizer com dois, ele vai ficar mais ou menos assim. A gente pode cobrar uns 5 reais. Uma oportunidade de renda extra, né? Sim, com certeza. Ficou muito bom, viu? Parabéns! Ficou muito bom, viu? Ficou muito bom, viu? Ficou muito bom, viu? Ficou muito bom, viu? Ficou muito bom, viu?